Oi gente, hoje foi lançada a segunda parte das fotos conceituais do álbum solo do V Layover. Foram divulgadas 35 fotos. Vamos apreciar a beleza desse homem sem moderação. Foram divulgadas 35 fotos. Foram divulgadas 35 fotos. Vamos apreciar a beleza desse homem. Foram divulgadas 35 fotos. Vamos apreciar a beleza desse homem. Foram divulgadas 35 fotos. Vamos apreciar a beleza desse homem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.